E o quadro Falando Economias de hoje só poderia ser os reflexos dessa paralisação dos caminhoneiros para toda a economia do país. Para saber um pouco mais, eu converso agora com o economista Danilo Orcida. Oi Danilo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. Um boa tarde especial àqueles que nos assistem em casa, né? Ou pela internet. Ou pela internet agora, com a transmissão também pela internet. Danilo, 10 dias. Era esperado isso? Acho que ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Esta crise nasceu como uma crise do setor, né? Do setor de transportes. Se transformou numa crise política, passou para uma crise econômica e estava a passos largos para alcançar uma crise social. Estávamos diante já de cenário de desabastecimento, dificuldade nos postos de gasolina. Então, eu acredito que agora a situação, ao que me parece, começa a voltar à normalidade. Hoje, por sinal, alguns caminhoneiros já voltaram aí a rodar, voltaram para a estrada. Então, ao que me parece, esta situação começa a voltar à normalidade. E Danilo, essa situação toda começou de uma hora para outra? Porque às vezes as pessoas acham, nossa, mas de repente eles resolveram, né? Fazer essa manifestação? É, existe um pano de fundo em toda esta história, que é a alta carga tributária. Eu vejo que este sentimento, né? Que a questão da alta carga tributária que incorre sobre o setor foi o sentimento que, por sinal, acabou permitindo esta adesão por parte da população, que também se sujeita a esta carga tributária, que é pesada, em especial em relação a este setor, o setor dos combustíveis. Então, eu acredito, Lira, que esta foi a motivação. Falando de carga tributária, por sinal, no Brasil a média de dias, para o nosso telespectador compreender, a média de dias trabalhados para pagar tributo é de 155 dias. Então, nós ainda não terminamos de pagar a nossa carga tributária. Finaliza agora, 1º de junho, né? Completa-se 155 dias. Então, este sentimento, eu acho que foi um sentimento geral. Foi um sentimento não só do setor de transportes, mas também um sentimento por parte da população que também se sujeita a esta alta carga. A gente trabalha, né? Como você colocou, aí, 155 dias e só agora que a gente vai para o governo, né? Para o governo. E essa situação toda da carga tributária e dos caminhoneiros, eles já haviam feito sinalizações há algum tempo de que não estava bom, que não estava legal isso aí para eles e agora foi só aquela gota d'água mesmo. Foi a gota d'água. O estopim foi, inclusive, o aumento de tributação federal. Nós tivemos sucessivos aumentos, sucessivos fatores que representaram o aumento do diesel. A alta do dólar é um fator de explicação. Então, a disparada do dólar acabou representando, teve interferência no aumento do preço do diesel. O aumento também da tributação. Nós tivemos aumento de alíquotas no ano passado por parte do governo federal e eu acredito que este foi o estopim para esta discussão, né? Agora, é importante perceber que não só PIS, COFINS e CID, que são tributos federais, incidem em cima dos combustíveis, do diesel, da gasolina, do etanol. É importante perceber que a maior parte da tributação dos combustíveis é estadual, é ICMS. E ninguém nem falou sobre isso ainda, né? É verdade. Os governos ficaram silentes. E eu costumo, eu me arrisco a dizer, Lira, que este movimento vai chegar nos estados. Porque, vejamos, de ICMS estamos falando de uma tributação que pode chegar a 34% do valor do preço dos combustíveis. Então, a população que aderiu a este movimento, ela vai perceber que nada mudou. Porque a pauta que foi colocada foi apenas em relação ao diesel. Então, em relação ao etanol, em relação à gasolina, permanece como está, né? Então, eu imagino que os governos, se estiverem atentos a essa demanda da população, certamente devem promover uma desoneração do setor. E eu quero colocar aqui uma discussão que eu entendo relevante. Quando falamos de tributação de ICMS, ora, há uma certa incoerência. Nós temos uma tributação muito pesada, em especial de ICMS, em relação aos combustíveis. Em alguns estados, o setor do tabaco, por exemplo, tem uma líquida infinitamente menor do que o setor de combustíveis. E saibamos que, quando falamos de tributos, de ICMS, existe um princípio que deve reger, que é o da seletividade. Isto é, setores econômicos que são mais essenciais, devem ter uma tributação menor, se comparada a outros setores não essenciais. Então, é incoerente o setor do tabaco, do fumo, pagar uma alíquota menor do que o dos combustíveis, que é um setor essencial. Então, acredito que é possível equacionar essas receitas, alterando a líquida de outros setores, que não são essenciais, e reduzindo, desonerando este setor, que é um setor essencial para a logística do país, para o funcionamento da economia. Para todos nós, para o nosso dia a dia. Em relação ao futuro, aí, os próximos meses, tem gente fazendo quase que avaliações catastróficas. Como é que fica isso aí? Vai ser tão pesado, assim, para todos nós? Olha, certamente, esta paralisação gerará reflexos diretos no cenário de inflação, porque nós tivemos uma disparada de preços dos alimentos, dos combustíveis, né? Então, certamente, nos indicadores da inflação dos próximos meses, estes sucessivos aumentos apresentarão uma alta, certamente, na inflação. Quando falamos, também, das projeções do PIB para este ano, eu imagino que também será afetado. O crescimento do país, de fato, fica comprometido em razão deste episódio. Então, mas... No nosso dia a dia? No nosso dia a dia? A gente que está aí todo dia indo lá na farmácia, no supermercado? Então, o impacto foi imediato, né? Percebemos aí, nos supermercados, com a escassez, com os combustíveis também, em cidades de interior, isso ficou mais evidente, a falta e a disparada de preços. Imagino que agora a tendência é da normalização, né? Com a paralisação da greve, será necessário um intervalo, um período, aí, imagino que nos próximos 15 a 30 dias, a tendência é que os preços se estabilizem. Mas eu insisto na ideia, falando em especial dos combustíveis. Ora, não tivemos nenhuma desoneração em relação a etanol e a gasolina. Então, imagino que o reflexo dessas medidas que foram adotadas por hora pelos governos, né? Hoje, por exemplo, o governo estadual desonerou o ICMS do diesel, não da gasolina e do etanol. Então, imagino que em relação ao preço da gasolina e do etanol, nada muda. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Em relação a esses preços que subiram tanto, pode voltar? A gente está num estado aí que é agropecuário, basicamente, os alimentos subiram. Será que pode haver aí um retorno nos preços normais, né? Que já eram altos, mas que são considerados normais? Ou será que os empresários também vão dar aí uma aproveitada e continuar com essa situação toda? Olha, eu percebo que, de fato, em alguns setores há um certo oportunismo, né? Aproveita do momento para poder fazer uma elevação, muitas vezes, além do que o necessário em relação aos preços. Mas a tendência agora é de normalização. Entendo que a pauta é legítima, né? Essa questão que foi colocada em discussão tem toda a sua legitimidade. Mas é natural que agora, a partir de então... Imagino que esse debate, ele vai continuar. Tomara, né, Danilo? Acho que a gente acredita que sim, espera que sim. E eu me arrisco a dizer, Lira, que esta paralisação foi o embrião de uma reforma tributária no Brasil. Será? Tomara. Porque esta discussão, ela ficou... Que os céus te ouçam. Evidente. Reforma tributária é que urge. Imagino que antes da reforma trabalhista que tivemos, previdenciária que está aí, né, agora engavetada, mas a reforma tributária precisa voltar aí a pauta e ganhar espaço na pauta política. É muito assunto. É verdade. Muito obrigada e a gente espera que você volte em outros momentos para a gente poder continuar falando sobre isso. Muito obrigada, Danilo. Eu que agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Obrigada.